Olá, eu sou Marcos Espínpolo, advogado especialista em direito condominal. Estamos aqui hoje no ADV Jus Especial para falar para você sobre um novo projeto de lei que foi aprovado pelo Senado na última sexta-feira. O projeto 1179 de 2020 contempla algumas alterações transitórias do Código Civil que impactam diretamente na vida dos condomínios. O que exatamente esse projeto traz de alteração? Essencialmente, em caráter emergencial, até o dia 30 do 10, o síndico poderá, dentre outras coisas, restringir o uso da utilização das áreas comuns do condomínio. Também ele poderá restringir ou proibir aglomerações nos condomínios, inclusive nas unidades privativas. Também, permissão para assembleias virtuais em caráter emergencial, até o dia 30 do 10. E, se ele não conseguir fazer essa assembleia virtual, haverá a possibilidade de prorrogação do seu mandato, em caso de vencimento, e até 30 do 10. Então, essas são as alterações principais que esse projeto de lei, ele traz. Em que pese alguns síndicos já estarem praticando algumas dessas situações previstas no projeto, como, por exemplo, a restrição do uso de algumas áreas de lazer dentro do condomínio, A novidade é que ele pode fazer até uma restrição ou proibição de entrada de pessoas que ele julgue que é para alguma festa, ou alguma para reunião, e que, nesse caso, provoque uma aglomeração de pessoas. O intuito desse projeto é, realmente, trazer uma segurança maior para a saúde e evitar essa aglomeração. Então, o síndico poderá, através da aprovação desse projeto, que agora está na Câmara dos Deputados, fazer todas essas gerências dentro do condomínio. Então, isso vai ser muito importante e vale, então, a partir do momento da aprovação da Câmara dos Deputados e depois da sanção do presidente. Voltamos em breve com novas notícias sobre o mundo condominial. Legenda Adriana Zanotto